Bom dia minha galera, e aí como é que vocês estão? Beleza, show de bola, top de linha, então tá só ouro Eu tô aqui ó, mais um dia de trabalho, eu vim aqui pra mostrar pra vocês a transformação desse café Em 15 dias, fiz um vídeo mostrando esse café, mas não tava desse jeito não Agora tá show de bola hein Maravilhoso, ó vem pra cá, vem comigo É isso aí galerinha, eu tô aqui em outra quadra, mas antes que eu continue gravando pra vocês Quero pedir a vocês, aquele like, ó a situação aqui, rasga com poucos dias Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, faça o comentário, compartilha É isso aí, mais um dia de trabalho Quero agradecer a todos vocês que estão seguindo o meu canal, o nosso canal E dizer a vocês que, dizer a vocês que tô aqui trabalhando Eu não tô aqui brincando não, viu Tanto eu como todos que estão aqui Tem muito mais de, muito mais de 300 ou 400 pessoas de Rainha Isabel aqui no Espírito Santo Tá no café Isso aqui é pra quem tem coragem Pra vocês verem que eu leio o comentário de vocês Eu vi o engraçadinho falando Foi pro Espírito Santo pra fazer com que o canal crescer Vim trabalhar jovem Pessoa que fala que nem você, talvez Você é que não tem coragem de trabalhar Tem muitos que vivem no Youtube Fazendo comentários só pra denegrir a imagem do outro Mas sabe o que eu não importo? Porque eu sei que são os pobres coitados Dá pena Isso na verdade São os preguiçosos Que não tem o que fazer E fica E fica Denegrindo a imagem do outro Beleza? É isso aí, vida que segue Tô trabalhando Aqui é pra quem tem coragem Nós começamos lá daquela casa lá de baixo Não sei se vocês vão ver Outra quadra Lá embaixo Beleza? Estamos por aqui Vai ser uns 70, 80 dias de trabalho Só nessa roça Já tá bem mais maduro o café Como vocês podem ver Bem mais maduro E esse café é o café Conilon É um café rosto É um café que não anda caindo Você pode olhar o chão Ah, pega um carrinho de mão Não tem como Eles não são limpos O café é arábica Eles têm muito lixo Muito toco Muita coisa Porque o café não cai Passa-se desse jeito aqui Ó, bem madurinho Como vocês podem ver Mas ele não cai Ele é Ele é rígido Então eu quero mandar um grande abraço A minha grande, grande amiga Dona Zeneide E também a todos vocês Que fazem parte desse canal Maravilhoso Vai ter muito vídeo Muito vídeo Vou mostrar pra vocês Tem uns vídeos que estão vindo por aí A coisa mais linda Como esse também Então é isso aí Vou trabalhar mais um pouco E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como Tá O dia a dia Vou mostrar pra vocês aqui Que o saquinho é desse tamanho Viu? E é assim Cheinho por a boca Então Volto já Com mais vídeo Pra vocês Aí galerinha Sem mostrar Eu só Dando um passeio Aqui nesse Cafézal Maravilhoso Tá isso Que coisa linda É todos Não existe Aqui é pular um pé E tem esse pé bom Não Aqui é todo assim Sim Mostrando aqui Que eu quero agradecer De coração De coração mesmo Nunca pensei De tanta gente Daqui do Espírito Santo Tá assistindo nossos vídeos Só tenho que agradecer Mesmo Ao povo capixaba Pessoal de Linhares Pessoal de Da capital Vitória Aqui do Rio Bananal E de outras cidades Com certeza Estão acompanhando Nossos vídeos Eu tenho Tô muito feliz Muito feliz mesmo E Grato A vocês Que não desistam Mesmo que eu saia aqui Do Espírito Santo Continue Nos assistindo Onde quer que eu esteja De o que é que eu esteja fazendo Olha Onde a gente Apontar o telefone É café Café e morro Então Só tenho que agradecer De coração mesmo Mesmo Não tenho como Não agradecer Essa força Esse carinho Ó Tem vários tipos de café Tem uns pequenininhos Tem uns grandes Tem uns duros Tem uns mole Agora tudo Condilon Beleza? Então Eu vou procurar agora Fazer um lanchezinho Ali Tomar uma água E depois A gente volta mais Gravando um pouquinho Para vocês Dessa maravilha De café Aqui Sim As pessoas estão procurando Quanto é a saca de café É muito relativo Cada 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 Patrão Tem uns preços Mas é sempre Entre 18 e 20 reais A saca Do jeito que eu mostrei Para vocês Beleza? Então é isso aí Volto com mais novidades Daqui a pouco Ae galerinha Como eu falei Para vocês Agora é 3 e pouco Da tarde Olha o sol Tinindo ali na frente E a gente está Aqui embaixo Desse morro Então Quando chega Essa hora A gente fica Até 5 e pouco Fica gostoso Trabalhar Sabe? Que é muito Muito quente Chega essa hora Fica mais friozinho E o café Está aqui Vocês podem Perguntar Leão E é Só um tipo De café? Não Meus amigos A gente tem Vários Trabalho aqui O dono Trabalha aqui Com vários Tipos de café Tem esse tipo Aqui Bem compridinho Se vocês Prestem atenção Ele é bem Compridinho O caroço E verde Ele está aqui Para ele Madurar Ele fica Demora demais E ele é bem Duro de arrancar Sei que tem 3 tipos Eles falam Que nós conhecemos É mais de 3 Que nós conhecemos Tem esse daqui Bem pequenininho Agora também carrega Quando ele fica Maduro Ele fica Nessa cor Aqui Será que carrega? Fica roxinho Fica Bem Roxinho Ó Ela também carrega Carrega demais Da conta Só para isso Esse é outro tipo E tem esse aqui Que é o mais gostoso De trabalhar Que a gente Que a gente Trabalha Olha Esse daqui Ele é um cafezão Grande Ó Ele é bem Facilzinho De tirar Tem esse Pequenininho Que é Ó Agora é Um em cima Do outro A roseta É um em cima Do outro Tem esse daqui Que ele é Bem maior E tem Aquele verdinho Esse aqui é Do maior Do grande Ó Como é bom Trabalhar nele E tem Esse daqui Que é do Verdinho Que eu falei Para vocês Então Esse aqui É o mais gostoso De trabalhar Ele é bem Molinho De tirar Bem molinho Mesmo Tem vários tipos Depois no próximo Ou no outro vídeo Eu vou perguntar O dono Que eles trabalham E falo para vocês Beleza Vou trabalhar Mais um pouquinho Aqui É isso aí Minha galerinha Mais um dia De trabalho Com peito Graças a Deus Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Amanhã É mais um dia De trabalho Aqui nessa Maravilha De cafezal Vou ficando Por aqui Agradecendo Primeiramente A Deus Depois a vocês Estou meio cansado Mas é assim mesmo Ó para isso E é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Amanhã Tem mais Show Um show Uma virada Aqui E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí